Nesse vídeo eu vou mostrar pra você quais são os 5 melhores celulares de 2021 E se você entrou nesse vídeo pra descobrir o celular ideal para você Já vai deixando seu like aqui embaixo, porque o like funciona como um celular de termômetro pra mim Com um like eu consigo um dia se você gostou ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais conteúdos desse tipo E também se inscreva nesse canal, porque essa semana nesse canal tá saindo vídeo todos os dias às 7 horas da noite E se você não estiver inscrito, você vai perder os próximos vídeos e os próximos conteúdos Então, bora parar de enrolação e bora pro vídeo desses top 5 celulares de 2021 Ora gente, o primeiro celular que eu separei pra minha lista é o Galaxy Z Flip Que é da Samsung, se alguém não conhece o Galaxy, ele é da Samsung O sucesso do Galaxy Z Flip deve chegar ainda mais no primeiro trimestre de 2021 Com pequenas melhorias e um já ótimo celular dobrável estilo estojo de maquiagem Há poucos rumores sobre o dispositivo ainda E entre as apostas que já saíram por aí, estão a tela com taxa de atualização de 120 Hz E um display externo até 3 vezes maior do que a primeira geração O nome também pode ser Galaxy Z Flip 2 ou Z Flip 3 Eu vou falar pra vocês, eu não curto muito Samsung Eu sou fanboy da Apple Mas esse celular aqui tem um design muito louco Estilo estojo de maquiagem que você consegue dobrar e colocar facilmente no bolso Pra galera que curte Samsung, é uma ótima opção Só que esse celular é o mais carinho dessa lista Ora gente, o segundo celular que eu separei pra nossa lista também é da Samsung Que no caso é o Galaxy Z Fold FE O Galaxy Z Fold 3, por sua vez, pode ser o primeiro modelo da marca a trazer câmeras de selfies sobre a tela Tela do bravo no caso Além de ter um design mais fino e leve Características provavelmente compartilhadas com o Z Fold FE É um ótimo celular também, da Samsung A Samsung é muito boa Esses dias eu tava pesquisando galera E eu descobri que as telas da Apple são feitas pra Samsung O que me trouxe um bug mental Porque eu não sabia disso Eu falei, mas como assim? Sendo que é da Apple, é a Samsung que fabrica? Eu li num site aí, não sei se é um site confiável Mas se eu tiver errado sobre essa informação Me perdoem gente, porque eu li rápido Eu tava na correria do dia a dia Eu li e fiquei abismado pensando nisso E não pesquisei depois Mas sobre o que eu entendi É que as telas são feitas pela Samsung O terceiro celular que eu separei pra nossa lista É o Motorola Edge 2 e Moto G New A Motorola afirmou durante o Snapdragon Tech Submit Que tem planos para lançar um Moto G com plataforma Snapdragon Série 800 No ano que vem Segundo alguns rumores Seria um aparelho com codinome Neo Que teria Snapdragon 865 Ainda com taxa de atualização de tela Diferente dos outros modelos De 105 Hz Mas fique seguro que há um modelo com chipset premium Mais recente da Qualcomm Em desenvolvimento com corredores da companhia A marca Motorola é uma marca bem grande Bem famosa também pelos brasileiros Mas eu já tive um Motorola E eu não curti muito não, gente Sinceramente Tô falando a minha opinião Eu posso ter errado Mas eu não curti muito Falar a minha opinião Gente, o quarto aparelho que eu separei pra nossa lista Que é o meu favorito O meu predileto Porque como eu disse no começo Eu sou fanboy da Apple Que é Vocês já devem saber qual aparelho que é É o iPhone 13 iPhone 13 Goste ou não a próxima geração dos celulares da Apple É ainda uma das mais aguardadas do ano Pouco se sabe sobre o suposto iPhone 13 E um dos poucos rumores fala apenas da possibilidade de uma versão de 1TB de armazenamento Finalmente ser oferecida pela Apple Fá Pum! Vai ser o maior celular de armazenamento interno que a Apple já fez Eu acho que o máximo de armazenamento foi 512GB O que não deixa muito a desejar o aparelho É muito bom Ele é muito rápido o iPhone Eu acho que é um dos processadores mais velozes que existem no mercado De resto podemos esperar pouca mudança Visto que o pessoal em Cupertino passou a adotar uma estratégia de não mudar muito em time que está ganhando Ou seja, time que está ganhando não se muda Muito se serve nesse mundo dos gamers Porque eu jogo um jogo chamado Valorant Não estou aqui para fazer propaganda de ninguém Mas time que está ganhando não se altera Se altera depois que perder algum round, alguma coisa Porque... Porque eu não sei porque que é isso Mas vale muito, mas faz sentido, gente O último celular Esse vídeo está sendo um vídeo rápido Mas o último celular que eu trouxe aqui para essa lista Eu não sei se é Xiaomi ou se é Xiaomi Mas é o Xiaomi Mi 11 O aguardado novo top linha da Xiaomi Já foi confirmado como um dos primeiros a sair com Snapdragon 888 Durante Snapdragon Tech Gente, vou falar sinceramente para vocês Eu não sei o que é esse Snapdragon Mas é muito famoso no mundo dos celulares e dos smartphones E eu vou procurar saber Eu vou deixar na descrição, talvez Mas eu não entendo muito Snapdragon Eu só sei que iPhone é iPhone Sou fanboy da Apple, gente Por isso que eu estou falando isso para vocês O sucessor do Mi 10 deve trazer suporte a recarga de 55V E melhoriza o processamento e câmeras principalmente Gente, o site que eu peguei para fazer esse vídeo Eu vou deixar no primeiro link da descrição E vale muito a pena você dar uma olhada no site dos caras Porque eles têm umas informações muito boas Já que estão há bastante tempo no mercado Gente, eu não vou mentir para vocês Mas eu estava lendo aqui Vocês devem ter percebido que eu estava olhando para o lado Quando eu grava esse vídeo Mas isso não muda nada No desempenho do vídeo Fica até melhor, fica mais certinho E vocês conseguem entender bem melhor Do que apenas eu falando E decorando na cabeça Mais para frente eu já vou desde aqui Vou decorar Eu vou ficar profissional Mas por enquanto eu estou lendo aqui Para dar um desempenho maior para o vídeo E ser mais legal Deixe seu like aqui embaixo Porque como eu disse no começo O like funciona como esse fete termómetro para mim E com ele eu consigo me dizer Se você gostou ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais conteúdo nesse estilo E também se inscreva nesse canal Porque essa semana nesse canal Está saindo vídeo todos os dias Sete horas da noite E é muito importante você estar inscrito Para vocês não perderem nenhum vídeo Que eu trago aqui E o último recado que eu quero dar para vocês É me siga nas redes sociais Estou pressionando aqui em cima Porque eu estou lançando vídeo Em todas as redes sociais praticamente Gente Se você quiser me acompanhar mais de perto E não quer perder nada do que eu posto Vale muito a pena vocês me seguirem lá Porque vocês não vão se arrepender Gente Assista os próximos vídeos São vídeos legais Valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau